Netflix, HBO Max, Amazon Prime, Star Plus, Disney Plus, ufa! Vamos ser sinceros, não dá pra ficar pagando todo o streaming que surge por aí. Mas calma, que pra todos tem um jeito. E hoje eu vou te mostrar alguns streamings gratuitos pra você se divertir sem gastar nada. E vamos começar com ela, a Pluto TV. Apesar de não ser tão popular no Brasil, a Pluto TV é bem completa e conta com diversas atrações. Na plataforma, é possível escolher entre duas modalidades, os canais fast ou a sob demanda. A parte sob demanda funciona como um streaming comum, com opções de filmes e séries que você pode assistir e pausar quando quiser. Já quando você entra na modalidade fast, o que você vê é uma grade mais ou menos parecida com a de uma TV por assinatura. Se você não sabe o que é fast, é só clicar no card aqui no canto da tela que eu te explico tudo. No Brasil, a plataforma conta com 115 opções de canais que você pode escolher assistir de acordo com o seu interesse. Seguindo essa mesma linha de unir os canais fast com opções sob demanda, aqui no Brasil a gente tem o SBT Vídeos. A plataforma também é completamente gratuita. Nela, você pode assistir o que está passando ao vivo no SBT, rever alguns programas, escolher no catálogo opções de filmes e séries ou, ainda, se divertir com as opções dos canais fast. Além dos conteúdos da TV e dos filmes, no SBT Vídeos você também consegue assistir aos conteúdos exclusivos do SBT Games e da TVZin. Agora, falando um pouco dos modelos de streamings mais convencionais que não contam com essa parte do ao vivo, existem hoje algumas opções gratuitas. Entre elas, está o Vix. A plataforma, lançada em 2020, tem um vasto catálogo de filmes e séries, contando também com algumas seleções patrocinadas por marcas. Aqui, a maioria das produções são dubladas e você não pode alterar a língua na hora de assistir. E se você é do time que ama a cultura asiática, vai se encantar com essa próxima dica. O Rakuten Viki é um streaming gratuito completamente voltado para produções asiáticas. O catálogo conta com animes, doramas e diversos outros gêneros de filmes. A única coisa que você vai precisar ficar de olho é que nele, nem todos os conteúdos possuem tradução para o português. Outra opção interessante de streaming gratuito é o Libreflix. Nele, artistas podem disponibilizar as suas obras no catálogo, desde que a produção seja de livre exibição e independente. E apesar de parecer todo indie na descrição, no Libreflix você consegue assistir vários filmes clássicos e voltar no tempo com o Castelo Rá-Tim-Bum. E antes que vocês perguntem, sim, em boa parte desses streamings vocês vão se deparar com um anúncio ou outro. Mas acho que vale a pena para um filminho grátis, né? Se você conhece outras plataformas de streaming gratuitas, conta pra gente aqui nos comentários. E não esquece de seguir o SBTPOP para ficar por dentro de tudo do mundo da cultura e entretenimento. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho